tururu 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 vou falar nisso só no negócio aqui calma deixa eu ver se vai pedir conta por favor não peça se pedir quebrar gameplay não vamos jogar UNO hoje mano não iremos jogar UNO hoje se pedir minha conta ah não vou pedir não beleza GG GG tropa esse jogo atualizou agora você consegue se eu não me engano você joga nossa mano não quer nem ah mano UNO meu deus não 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 meu deus meu deus ai meu deus ai meu deus quase golfei eita calma ai nossa valeu eu to morrendo de sono tropa eu to com muito muito sono mesmo vocês não tem noção do quanto mano ganhei um coração mano sei lá nem sei o que eu faço com isso parabéns você desbloqueou a toma em seu cu Samuel salve mano salve quebrada nossa mano até esqueci de te avisar que eu tenho live hoje né mano foi mal mãe foi mal vai ai mano caralho eu to mil gente ah não que porra é ah mano ó família 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 nada contra né nada contra quem gosta mas hum mais hum mais hum mais hum né hum oh tem uma sala mano da hora dá pra jogar com os amiguinhos vamos aplicar isso aqui vai que a gente ganha uma sala vai ah eu tinha que escolher eu vou lá saber o que eu tinha que escolher o bagulho aí confirma vai eu quero uma sala eu prefiro sala personalizada eu não quero eu não prefiro sala personalizada mano tá vamos deixar o jogo aberto aqui já já a gente volta pra ele hum deixa eu ver aqui o que a gente pode jogar mano hum essa é a pergunta o que que a gente joga tropa nem eu sei nem eu sei gente o league games mandou hum good vibes beleza mano inglês aí tá afiado puta merda mano nossa senhora tá eu não sei o jogo que a gente pode jogar não faço ideia do jogo que a gente pode jogar tem muito jogo pra gente jogar pra falar a verdade hum cara eu tô animando muito jogar um tipo ou um raft que é esse daqui ó ou raft ou esse daqui ó esse daqui nossa eu gostei muito desse joguinho de você fazer eu vou jogar um pouquinho dele ele é rapidinho a gente pode parar qualquer hora sem a gente joar a gente sai fácil tá a gente sai de boa mas ele é um joguinho que eu pô curto pra caralho Gisele olha nos olha nós aqui nossa leio tudo errado né mano olha nós aqui caralho valeu Gisele obrigado aí mano brigadíssimo meu parceiro cara vamos só jogar vamos aqui ó a gente já descobriu 7% das coisas beleza e foi melhor a gente tem as missões a gente tem que pegar metal a gente tem que descobrir argila e você já pode ir me ajudando viu mano ó vou explicar mais pra quem não sabe como é que é o jogo vou dar uma explicadinha esse é o planeta tá esse é um planeta e nós somos praticamente deus aqui só que o planeta não tem nada ele só tem absolutamente água e pedra aí a gente fez aí a gente tá fazendo os elementos tipo quer ver deixa eu ver os elementos que eu já descobri fogo lava plasma energia vento cinzas pó tempestades vapor água álcool pântano e terra eu ainda não descobri nada com terra tá a gente pode fazer a gente tem que tentar descobrir coisinhas novas mano isso aqui eu já fiz não fiz já fiz se eu não me engano é já fiz eu vou tentar fazer plasma com alguma coisa velho com ar fez a tempestade tá isso eu já descobri deixa eu ver com cinzas pó opa a gente tem que clicar doando um trequinho de novo tá bom com água faz alguma coisa ó com pântano faz descobrimos vida hum aquele que não dá vida ao aprendizado morre tá não entendi nada então a gente aprendeu uma coisa diferente mano energia com energia não plasma não foi não foi energia mesmo foi energia energia com terra vai vida com terra não vai eu quero fazer alguma coisa com terra mano energia com terra não vai tá ai ai propaganda 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 propagandas mano esse vestido é um mano jose da igreja eu tô ligado eu tô ligado mano fica tranquilo mano deixa eu ver fogo com terra vai fazer lava se eu não me engano deixa eu ver é isso lava tá vamos fazer aqui lava com terra plasma com terra não dá água com terra dá se eu não me engano vai fazer o pó exatamente é vento nem água é vento mano tá com cinzas com pó com tempestade com vapor não fazem absolutamente nada vamos ver com água pântano né que eu já tinha descoberto com álcool e com pântano não faz nada tá então terra por enquanto a gente não manja de absolutamente nada velho vamos tentar fazer vida e lava vida e plasma vida e fogo não vai vamos tentar fazer alguma coisa com a vida vida e vida vida e energia vida e vida né não vai vai alguma combinação eu fiz alguma coisa o bem e o mal vão se enfrentar em uma batalha feroz e você é quem decide o resultado coloque um fim nesse conflito a luta tá assim foda-se vambora diabo versus deus o diabo do rabisco inventou o deus do rabisco decidiu criar virtudes como conta nossa apareceu muita coisa ali putz putz apareceu muita coisa ali tropa meu deus meu deus não sei o que eu tenho que fazer eu tô muito perdido isso aqui meu jesus cristo sei lá é luz e isso luz e isso eu não faço ideia do que eu tenho que fazer se eu pegar a luz não dá o jogo quebrou minhas pernas sexo menor vixi maria tem que seguir não quero fazer alguma coisa com sexo pera fiz fiz alguma coisa com sexo que foi trabalho não sei o que foi o que eu fiz com sexo foi isso aqui com isso né o que foi sublimação o transporte tornou literal a sublimação levou ao mal a outro mundo rapaz eu vou só no sexo aqui parceiro família eu lembrei porque eu tinha parado de jogar esse jogo muita propaganda meu deus tá vamos jogar o raftzinho lá porque meu amigo cara quer me matar de ódio é essas propagandas em qualquer jogo nossa muita propaganda quebra a gameplay vamos ao nosso raft nossa raftzinho também tem muita propaganda meu deus do céu porque que não tem como fazer uma live sem internet mano nossa eu ia ficar tão feliz mano ia ficar tão feliz velho vamos embora né troca e rapaziada deixa aí nos comentários algum jogo que vocês querem que eu jogue demorou vamos continuar aqui nossa sériezinha eu dei uma farmada bem rápida de cara eu farmei um pouquinho mas eu farmei um pouco de tudo tá ligado não cheguei a fazer nada a única coisa que eu fiz diferente foi mais um baúzinho e essa sensibilidade ainda tá horrível pra mim tá fui fazer um baúzinho aqui tá ligado a missão aqui ainda mesmo não fiz nada diferente tô fazendo bastante corda aqui ó fazendo bastante corda deixa eu guardar esse aqui ó vocês podem ver eu tenho muita coisa mas eu não usei pra fazer nada porque eu falei assim não vou deixar pra fazer em vídeo demorou e pra falar nisso a gente tem que fazer outro baú eu quero destruir tem como melhorar as coisas tudo que a gente tem aqui tem como melhorar a gente aqui vai pegar mais madeira se eu não me engano isso eita tá deixa eu ver em craft eu preciso fazer mais um baú como fazer o baú corda e madeira mano tábua de madeira pela verdade vixe Maria pera temos taba de madeira aqui corda a gente tem fácil taba de madeira tem tem um pouquinho opa opa não entra não aí ó tá vamos craftar mais um baúzinho então vamos deixar ele beleza eu sei que tá ficando meio bagunçado mas eu organizo isso aqui depois tá família vamos guardar tudo aqui demorou mano tá aqui provavelmente vai ter muita mas muita madeira exatamente caralho 50 moedas eu não tenho 50 moedas caríssimo caríssimo vamos guardar aqui ó guardar aqui é guardar aqui mesmo aqui é o único lugar onde tem espaço a gente já pode ir tentando fazer alguma coisa nova deixa eu ver se a gente consegue fazer alguma coisa é ela ela forja velho você faz com barra de metal oficina eu já aprendi a fazer eu queria fazer isso aqui mas tem que ter moeda né estufa tá vamos ter que aprender as coisas aqui aos poucos mano isso que eu já fiz isso que eu já fiz se eu não me engano é eu já fiz eu já fiz sobrevivência mano tá a gente vai precisar de coisas básicas por exemplo uma lança uma lança seria boa as mochilas a gente já tem tem que é coisinhas básicas mesmo de família vamos ver como é que vai sair isso aqui mano eu não faço ideia meu deus então alguém manda muita mensagem tá achando não tem nada peraí família família me dá um minuto mano fazer um negócio que já volto tá bom tchau Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto